O nosso bate-papo de hoje é com o jogador de basquete Raul Neto, conhecido como Raulzinho, cliente meu desde 2018. Ele que teve uma carreira brilhante, tem uma carreira brilhante, joga basquete desde cedo, nasceu em Belo Horizonte, foi para a Europa em 2011, jogou até 2017, quando então veio para a NBA. Bem-vindo Raul, nosso bate-papo. A gente abriu esse canal aqui, na verdade foi uma ideia minha e do Bruno lá atrás, durante a pandemia, para ajudar as pessoas, porque a gente acredita que aquelas técnicas que, por exemplo, meus clientes já usam, você é um deles que já usa essa técnica desde 2018, eles têm sido convidados para participar desse programa, na verdade desse canal chamado Positiva Sua Mente, porque a gente acredita que, e talvez você também pense assim, que as pessoas comuns, independente se elas são atletas ou não, empresários, ou se hoje empresa, elas podem fazer uso dessas técnicas para melhorar a qualidade de vida delas positivamente. Queria que você contasse um pouco como foi o, como é que você estava quando a gente se encontrou, né? Eu lembro que foi em 2018, você vinha de uma série de lesões. Conta um pouquinho da sua carreira, você começou muito bem na NBA, no seu primeiro ano de NBA, você era jovem, depois esse lado das lesões começaram a dificultar um pouco a sua vida, vamos dizer assim, os desafios. Algumas vezes também a relação com o técnico, ou não ter a chance de entrar para jogar. Vamos contar um pouco do antes? É, eu comecei, igual você falou, a primeira, minha primeira temporada foi muito mais até do que eu esperava, né? Eu comecei de titular mais da metade dos jogos da temporada, o nosso time não entrou nos playoffs, mas era um time jovem que fica na cidade de Salt Lake City e no Estádio de Utah. E assim, foi tudo uma maravilha até o final da temporada, que eu comecei a perder um pouco o meu espaço de jogo. E aí eles trouxeram outro armador, eu comecei a jogar menos, aí no ano seguinte eu comecei a temporada já praticamente sem jogar e eu acho que essa inconsistência, né? De às vezes eu jogava 20 minutos, às vezes eu ficava 3, 4 jogos sem jogar. Começaram a aparecer lesões, né? Lesão no joelho, lesão na posterior de coxa, foi a minha maior lesão que eu tive em Utah. E aí depois eu acho que eu criei uma rotina de jogar um pouco mais e lesionar, jogar um pouco mais e lesionar e eu não conseguia crescer na NBA, né? Como eu não conseguia ter uma consistência de jogos sem lesão ou jogos sem dores. Às vezes eu estava bem, mas eu criava esse monstro na minha cabeça de que uma dor no joelho era muito maior do que realmente era. Então eu não conseguia render o meu máximo dentro de quadra por causa de uma dor que na vida do atleta, acho que o atleta e dor é inseparável, né? Você sempre vai ter alguma dor, algum incômodo e eu não tinha muito controle sobre essas dores. E aí eu comecei a perder jogos, aí o time não confiava em mim para estar saudável e jogar jogos durante a temporada. E aí foi nesse momento que a gente começou a trabalhar junto. Eu acho que eu estava voltando de uma lesão quando a gente começou. Tanto as pessoas em casa entenderam o trabalho onde quer que elas estejam assistindo esse vídeo, que essa relação com o atleta de lesão é muito comum. Eu que trabalho com atletas há mais de 10 anos, eu percebo isso. Às vezes você fica lesionado, isso também no futebol. Você fica ali dois meses, um mês fora de quadro, fora de campo, por uma lesão física. E às vezes você está apto para voltar, você faz todo o trabalho de recuperação, está prontíssimo para voltar, só que você não se preparou mentalmente para isso. Se você passou aquele um mês se preocupando, com receio se você ia voltar bem ou não, com dúvida se seu corpo ia se recuperar, com medo de ter perdido espaço e alguém ter jogado no seu lugar e você não conseguir voltar. Esses monstros, como o Raul falou, hoje cientificamente se sabe, que você pode, entre aspas, não existe lesão mental, mas é como se você tivesse criado uma lesão, reflexo da lesão física na sua cabeça, no seu emocional. Então você já entra bem fisicamente, mas você não está inteiro mentalmente nem emocionalmente. Então é muito comum atletas voltarem fisicamente super bem de lesões, mas eles não estarem fortes mentalmente, acho que a palavra forte é melhor, fortes e emocionalmente preparados para aproveitar as oportunidades. E num jogo de altíssimo nível, como NBA, como futebol profissional, como vôlei, se você não tiver 100% fisicamente, mentalmente, emocionalmente, você pode até não estar 100% fisicamente com alguma dor ou com algum desconforto, que é comum acontecer no esporte, como você disse. Dor e atleta tem que conviver muito bem para ter uma carreira, não tem como escapar de desconforto de dor. Mas estando bem mentalmente, bem emocionalmente, você consegue anular um pouco aquela limitação física. Agora você pode estar 100% bem fisicamente. Se você não estiver bem mentalmente, emocionalmente, as coisas não andam. Então isso que você falou traduzindo para as pessoas é esse período que você ficava fora por lesão. Mas aí quando estava bem, não era escalado. Aí quando era escalado, que você tinha que entregar jogos, você já vinha que você estava chateado de não ter tido a oportunidade de jogar. E aí aparecia às vezes uma lesão, ou você não conseguia render bem. Aí então o time já não podia mais confiar, porque na hora colocava você em quadra, você não estava 100%. Fica um jogo, um ciclo vicioso, que é muito comum na vida de atletas. E para sair desse ciclo vicioso, requer foco e concentração e conseguir tomar um pouco mais as rédeas da sua mente, da sua emoção. E foi isso que a gente trabalhou, né? É, e a gente começou, e agora que eu lembrei, né? Quando a gente começou a trabalhar, eu tinha acabado de ter uma lesão no tornozelo. E engraçado é que foi mais ou menos isso. Eu estava bem, assim, eu tinha feito dois, três jogos super bem, o técnico estava começando a confiar no meu jogo, estava começando a me colocar mais, mas eu acho que essa tensão de, ah, eu tenho que ficar saudável, eu não posso machucar, isso também cria um pouco de tensão, cria um pouco essa energia, né? Que às vezes acaba voltando em forma de lesão. E eu lembro nesse jogo, o técnico falou para mim, falou, ó, a gente vai precisar de você. Então, se você sentir alguma coisa no jogo, se você sentir alguma dor, me avisa que eu te tiro, eu te descanso. E aí isso já também já me criou um pouco de, sei lá, já fui para o jogo pensando um pouco, puta, não posso machucar, não posso, não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo. E acabou que o pior aconteceu. Aconteceu, mas eu acho que também foi bom para a gente ter isso para trabalhar, para a gente melhorar. E a gente, com muita meditação, muito foco, a gente aos poucos ainda tem o que melhorar, mas aos poucos a gente foi, acho que tirando essa preocupação, tirando esse foco demais também, que é uma coisa que às vezes me atrapalhava. Eu tinha lesões. Falou sobre isso, sobre intensidade, né? Eu acho interessante a gente tratar um paralelo com as pessoas que têm uma vida que não é uma vida dentro de quadro, que não são atletas, que estão nos assistindo agora. O que eu percebo, o comportamento humano como um todo. Você imagina o Raul, uma vez ele está lá fisicamente bem, entra no jogo, joga bem, mas aí ele lesiona, fica fora um tempo. Aí depois de um tempo acontece de novo, e acontece de novo. Depois da terceira vez que algo se repete, nós seres humanos, a gente começa a se impactar com isso, falando assim, nossa, será que vai acontecer de novo? Já começa a ficar com medo em relação a acontecer de novo. Uma pessoa que é mutada uma vez, mutada uma segunda vez, mutada uma terceira vez, ficou no emprego e foi mandada embora, ficou no segundo emprego e foi mandada embora, ficou no terceiro e ficou mandada embora. Se ela não tiver uma cabeça muito boa ou muito bem trabalhada, o caminho natural da nossa mente, numa situação dessa repetitiva, é a pessoa começar a ficar mais tensa, nossa, eu vou ser mandada embora de novo nesse emprego. Eu trabalhei com o Tiago Pereira, na época da Limpíada de Londres, ele vinha de uma série de campeonatos onde ele pegava o quarto lugar, foi uma coincidência, mas quarto lugar, quarto lugar, quarto lugar, a imprensa começou a falar, nossa, Tiago Pereira é o cara do quarto lugar. E isso começou a criar uma neura ali, vamos dizer assim, um monstro na cabeça dele. Eu acho que nós todos temos uma tendência natural a criar monstros com padrões repetitivos. Ah, eu já tentei emagrecer uma vez, a segunda vez, a mulher, etc. E a gente desiste às vezes, e a gente começa a descer na carreira, descer nos nossos objetivos. E é importante a gente entender que a construção de monstros não está tanto nos fatos que nos acontecem. Às vezes o Raul fica fora de quadro por uma lesão. É como você lida com os fatos. Não importa aquilo que acontece na sua vida, mas o que você faz com aquilo que acontece na sua vida. Se você realmente... Tem pessoas, por exemplo, que perdem emprego três vezes e não criam esse monstro, essa neura de que, nossa, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. São poucas as pessoas que não criam. Porque a maioria que tem esse natural da mente é criar esse monstro que você criou. A gente cria monstros pra tudo, né, Raul? O tempo todo. O monstro de viajar de avião e ter medo, o monstro de não conseguir performar um trabalho, o monstro de não conseguir performar um relacionamento, os homens, a preocupação, né, de serem viris e tudo mais. Às vezes falhar e ficar com essa neura e com esse monstro na cabeça, a gente tem uma tendência de cultivar monstros dentro da gente. E uma das coisas que a gente foi desarmar você disso, né? E o que você tem ao seu redor influencia muito isso também. Eu lembro que em Utah, depois que aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, às vezes que eu machucava, por mais que fosse uma lesão mínima, o pessoal já começava a brincar, sabe? Técnicos que chegavam pra mim, é, ah, machucou de novo? Você não vai, você não vai ficar saudável? Brincadeiras que às vezes eu acreditava nisso. Puta, é verdade, eu não fico saudável. E quando eu fui pra outro time, que eu comecei do zero praticamente... Outro time, vamos falar pras pessoas, foi em Filadélfia, né? Filadélfia, é. E por mais que alguns ali conheciam o meu passado de lesões e tudo mais, não tinha essa, essas brincadeiras, essas... E até eu também sabia lidar melhor com as minhas lesões ou com minhas dores. Então, tinha as dores que, é, ah, eu não vou treinar hoje, mas eu tava tranquilo, sabe? Não, acontece, é uma coisa que faz parte do esporte, faz parte, é, é, da minha carreira. Então, eu conseguia, é, não sei, levar, levar a, 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 essa lesão com mais leveza, sabe? Não ter tanto esse peso nas minhas costas de, puta, eu machuquei de novo. Nós, nós sempre trabalhamos uma parte teórica pra, pra, pro meu cliente entender um pouco mais como a mente dele funciona. E uma das coisas iniciais que eu já fiz com o Raul, que eu lembro na época, foi tentar reduzir um pouquinho a relação dele, ahm, com o corpo dele. Começar a entender e mudar o padrão de pensamento, o mindset. Que o corpo dele era um parceiro dele, nessa trajetória, o corpo dele não era o inimigo, ou, vamos dizer assim, o obstáculo que colocava sempre ele pra fora, ah, de situações que ele pudesse jogar. Porque a gente acaba criando uma raiva um pouco com o nosso próprio corpo, pô, lesionar de novo, lesionar de novo. Então, a gente fez uma série de trabalhos, inclusive, de meditação, de visualização, de você visualizar o seu corpo, projetar o seu corpo sempre forte, saudável, você aprendendo a como lidar com ele, cuidar dele, mas aquilo que você falou, com a intensidade certa, nunca, nunca levando essa mente mais, entre aspas, desorganizada, que cria monstros, tentando controlar demais o corpo e controlar o processo, que é normal em atletas, de constante fisioterapia, tratamentos. Porque uma das coisas que me marcou quando a gente começou a trabalhar, é que você falou, quando você sentiu uma pequena dor, você ficava testando aquela região do corpo o tempo todo, quando você tava no quarto do hotel, pra ver se a dor ia melhorar, se a dor ia piorar, você ficava, você meio que ficava em uma neura em relação àquele pequeno desconforto, e aquilo ia piorando até a situação, ou tirava a sua qualidade de vida, e tirava o seu foco da performance, afinal de contas, a gente não tá pra entrar na quadra sem dor, a gente tá pra fazer cesta, pra pontuar, e dor faz parte, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.